Criar uma habilidade e utilizar ela da mesma forma que essas duas habilidades aqui que eu criei e adicionei até numa barra de habilidades que no próximo vídeo vai ser como criar essa barra, mas enfim, eu vou estar mostrando como que é possível criar uma skill e fazer com que o personagem tenha como soltar esse skill. Por exemplo, ali tem apertar 1 e 2 para soltar as skills. Então se eu apertar 1 ele solta esse skill, se eu apertar 2 ele solta outra. Se eu ir para cima ele solta para cima, para baixo e para o outro lado. Então como que a gente cria uma habilidade? Então vamos lá pessoal, vamos criar uma do zero aqui. Então eu já tenho algumas aqui no Prefaps, vou estar criando uma nova. Vou mostrar para vocês aqui. Magia de fogo. E notem que cada magia, cada habilidade, ela tem um script. Por exemplo, deixa eu vir nessa aqui. Essa aqui ela tem o script move to player. Se eu entrar aqui no script move to player. Aqui, olha, ele está movendo o objeto para essa direção aqui. Vector tree down, ou seja, ele vai mover a magia na direção de baixo com uma velocidade x. Ou seja, a variável véu aqui que eu declarei aqui. Então ele vai mover a habilidade para baixo, para a direção down, embaixo no caso. Nessa velocidade aqui. E agora por exemplo, se eu vir aqui na magia 1, é a mesma. São as mesmas magias, só que elas tem um script diferente. Por exemplo, essa aqui ela tem o move up, que vai mover ela para cima. Ou seja, então como que eu faço essa lógica pessoal? Se eu vir aqui no player. Olha. Deixa eu achar aqui. Aqui. Por exemplo. Se for, se ele estiver indo para baixo. Então, ele vai chamar a magia down. Ou seja, é o script onde vai estar a magia que ele vai soltar ela na direção de baixo, para baixo. E no caso, se ele estiver para cima, ou seja, em up, ele vai soltar a magia up, para cima. O que é esse magia up e magia down? Então, por exemplo, aqui no meu script, eu tenho algumas variáveis. Por exemplo, eu tenho aqui magia down, magia up, magia left. E se eu vir aqui no meu unit, e vir aqui no personagem, e achar o script, aqui está. Magia down, magia up, magia left. E cada uma dessas daqui, eu jogo uma magia. Por exemplo, aqui na magia up, eu jogo a magia indo para a direção up, para cima. Na magia down, eu jogo a magia indo para a direção down. E como que eu sei qual que é a magia que vai para baixo e que vai para cima? É exatamente aquilo que eu mostrei, pessoal. Aqui, cada prefap desses daqui, dessa magia, ele tem um script. Por exemplo, aqui tem o script move skill, move up, ou seja, move para cima. Então, eu pego cada uma desses prefaps e adiciono aqui na magia, pessoal, do herói. E com isso, ele vai soltar a magia na direção que ele estiver. E como que eu sei qual direção unitá? Por exemplo, aqui no player, vocês podem notar aqui que eu tenho uma condição. Se eu estiver indo para baixo, se eu estiver indo para cima. Mas onde eu tirei essas variáveis baixo e cima? Se eu vir aqui no começo, pessoal, eu tenho aqui como booleano. Variável cima, baixo, esquerda e direita. Então, como booleano, verdadeiro ou falso. Então, onde eu tiro isso? Aqui no input player, por exemplo, se o personagem andar para cima, apertar a tecla gay code, up, ou seja, se ele apertar a setinha para cima, ele vai mover na direção up, um vector true, e vai mover o personagem. Então, se ele estiver morrendo para cima, essa variável cima aqui, ela vai valer true. E ele vai entrar exatamente nesse if aqui, e vai disparar a skill na direção up. Então, é basicamente assim que funciona. Então, vamos criar uma magia, uma skill aí do zero, utilizando esses scripts que eu expliquei. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui na minha pasta aqui do RPG Maker, eu vou pegar uma animação para a gente criar a nossa skill. Então, eu vou vir aqui no projeto aqui do RPG Maker. Image, deixa eu ver, animations, aqui temos algumas animações, vou escolher uma aqui. Deixa eu ver. Bom, vou pegar essa aqui, do Meteoro, para fazer uma skill bem legal, pessoal. Vou vir aqui. Em assets, vou jogar essa imagem para ali dentro. Lembrando, pessoal, esses scripts, todos que eu estou utilizando, estão na descrição. Tá, agora vamos editar essa imagem, eu vou colocar aqui como um múltiplo. Vou dar um apply, vou entrar no sprite editor. Tá, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, cinco colunas e... Cinco linhas. Então, vamos marcar aqui. Cinco colunas e cinco linhas. Dá um style, beleza. Dá um apply. Vou criar um game object aqui. Vou chamar aqui de Meteoro. Tá, isso aqui vai ter um Rigid Body 2D, gravidade zero, eixo Z. Vai ter... Deixa eu ver, um Box Collider 2D. Trigger. E eu vou adicionar aqui... O script. Ó, se eu entrar numa habilidade aqui, pessoal, do Prefaps... Deixa eu entrar aqui... Tá, ele tem... Ah, é, faltou um Animator. Tem um Rigid Body, tem um Sprite Render, um Animator. E um Circle Collider. Beleza. Vamos fazer isso aqui. Não é um Box Collider. Rigid Body, Animator. E um Sprite Render. Bom, Sprite Render, eu vou colocar essa imagem aqui. Agora vamos criar as animações, pessoal, dessa skill. Ó, e ela não tá aparecendo no mapa. Pera aí. Então eu vou mudar a Layer dela e ela vai aparecer. Porque isso aqui a gente vai transformar num Prefaps, pessoal. Eu já vou mostrar pra vocês. Ok, vamos adicionar o Sprite Render. Beleza. Ok, vamos adicionar o Sprite Render. Vou colocar o MoveUp primeiro. Ah, é, vamos criar as animações, né, pessoal. Então eu vou virar aqui em Windows, com o objeto selecionado. Vou virar em Animations. E vamos colocar aquelas sequências de imagem que tem no nosso arquivo, no nosso arquivo, na nossa imagem aqui da habilidade. Vou apertar Shift, vou até o final. E vou arrastar isso daqui. Primeiro eu vou criar, né. Assets, AninHero, vou chamar aqui de, AninFile. E vou arrastar isso daqui. Ok, se eu dar um Play. Ó, a gente já tem uma animaçãozinha ali. Legal, né, pessoal. Então a gente tem que transformar isso aqui, em uma habilidade. Pro personagem. Igual eu mostrei anteriormente, as outras habilidades. Então eu vou fechar isso daqui. Tá. Então a gente tem um Animator, tem um Sprat Render, tem um Office Queue Up. Vamos ver se tem alguma outra coisa a mais nessas outras habilidades aqui. Ah, é o Collider. Falta o Collider, Animation, Sprat Render. Beleza, falta o Collider. Vamos colocar um Collider então. Vou colocar aqui um Circo Collider. Isso aqui como Trigger. Beleza, acho que tá uma área boa. Ok, então a gente tem aqui a direção aqui pra cima. Ele indo pra cima. Agora vamos ter que fazer isso pra todas as direções. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar essa habilidade num Prefap. Eu vou abrir aqui minha pasta dos Prefaps. E vou arrastar essa minha habilidade aqui, o Meteoro, aqui, pro Prefaps. Então tem aqui o Meteoro indo pra cima. Então eu vou colocar aqui o Meteoro Up. E vou replicar ele aqui. E agora eu vou colocar o Script indo pra esquerda. Então eu vou deletar esse Script aqui. MoveUp dessa outra habilidade. E vou jogar o Script aqui. MoveLeft. Cadê o MoveLeft? Aqui. Beleza. Ah é, e faltou jogar o RigidBody aqui. No caso da habilidade. Por exemplo. Se eu entrar no Prefap aqui. Magia. Beleza. Vamos jogar o RigidBody. Ok. E aqui. O RigidBody também. Beleza. Agora o Move pra direita. Então eu vou replicar isso aqui. Contor D. MoveUp. Vou colocar aqui. MoveLeft. E... Beleza. Ok. Vamos deletar isso aqui. E vamos colocar o MoveWrite. Vamos jogar o RigidBody. Ok. Agora falta a direção pra baixo. Down. Então deixa eu ver qual o Script que eu tô utilizando pra ele ir pra baixo. Eu acho que é MoveUp, MoveSkill. Não. Não é. MovePlayer. É. MovePlayer. Down. Aqui que ele move a habilidade pra baixo. Como eu fui mostrado antes. Então eu vou entrar aqui. Vou replicar aqui. Aqui é habilidade. E essa aqui vai se chamar. Meteoro Down. Eu vou jogar aquele Script dele ir pra baixo. Eu vou deletar esse Script aqui. MoveSkillPlayer. Beleza. Tá. Então eu já tenho a habilidade ir pras quatro direções. Pra baixo. Pra esquerda. Pra direita. E pra cima. Então. MoveSkillDown. Vamos arrastar aqui o RigidBody. Habilidade já tá definida. Deixa eu entrar aqui pra ver. MoveLeft. Vell. É. Vell já tá definida. Ok. Agora eu tenho que criar as variáveis no Player. Eu posso deletar isso daqui do mapa agora. Que já tá no Prefapse. Tem que criar aqui no Player as habilidades responsável pelo Meteoro. Então eu vou vir aqui em Hero. Ó. Como já foi falado. Aqui a gente tem. É. Magia Down. Magia Up. Magia Left. A gente vai ter que criar. Um novo. Desse daqui também. Pra gente colocar a nova. Nova Skill. Que é a do Meteoro. Então o que que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui no meu Script do Player. E já tenho aqui essas magias. Eu vou. Magia Down. Up. Left. Ok. Eu vou. Vou copiar isso daqui. Dar um espaço. Magia Down. Vou colocar um M aqui de Meteoro. pessoal. Pra gente poder identificar. Beleza. Eu vou salvar. Esperar ele atualizar aqui. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Ok. Ah. Agora atualizou ali. Aqui a gente tem. Magia Down M. Magia Up M. Magia Left M. Magia Right M. Então a gente tem que jogar. Cada uma delas. Ou seja. Down. No Down. É. O Left. No Left. É. O Up. No Up. E o Right. No Right. E agora a gente tem que configurar a tecla. Que o nosso personagem vai. Vai utilizar pra soltar a habilidade. Então se eu vir aqui no meu Player. Ó. Como vocês podem ver aqui. A tecla 1 aqui. E a tecla 2 pra outra habilidade. Então tem que criar. Um outro If aqui. Eu vou colocar aqui tecla 3. Porque ele vai ser a habilidade do Meteoro. Eu vou colocar aqui. If Alpa 3. E aqui. Eu vou colocar aqui. Magia. Down. M. Cadê? Aqui. Beleza. Tá. Aqui eu perdi pra baixo. Agora pra cima. Então eu vou copiar esse If aqui. Vou jogar aqui embaixo. Vai ser o Alpa 3. Ou seja. A tecla 3. Do meu teclado. E. A magia eu tenho que mudar. Magia. Up. Up. N. Que foi o que a gente criou. Agora indo pra esquerda. Vou copiar esse If aqui. Alpa 3. Magia. Left. Left. N. D. Aqui. Tá. Indo pra esquerda. Já foi. Agora indo pra direita. Vou fazer a mesma coisa. Vou copiar o If. Alpha 3 Magia Right In Vamos salvar E por fim vamos adicionar Na barra de skill do nosso personagem Essa magia Então vou virar aqui no meu projeto Aqui na barra de skill Aqui no 3 Fundo, beleza, tecla É aqui mesmo E com 2 Aqui vai ter que ter um ícone da magia Vou colocar aqui um ícone Assim, assim tá bom Beleza Vamos dar um play Vamos apertar 3 pra ver se ele solta a magia Olha, ele soltou aqui Tá soltando a magia que a gente criou Ou seja, ele tá com uma animação bem tosca Porque a gente pegou uma imagem aleatória do RPG Maker Mas poderia ser qualquer outro skill Mas enfim Acho que já deu pra entender como que a gente pode estar criando skills Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Falou Falou Tchau Tchau